Chama, apela, apela que eu já sei me dá valor O seu calor eu não quero mais, o meu amor eu guardei Sob pedras, espinhos, salguei todos os caminhos por onde passei Chama, apela, apela, apela que eu já sei me dá valor O seu calor eu não quero mais, o meu amor eu guardei Sob pedras, espinhos, salguei todos os caminhos por onde passei Agora vá cuidar dos seus desalinhos, vá, sozinho está em seu padecer Foi se enredar em outro destino, eu não corro perigo como você Me deixa ver o sol brilhar, me deixa ver o mar Sai coisa ruim, largo meu pé, me deixa respirar Me deixa ver o sol brilhar, me deixa ver o mar Sai coisa ruim, largo meu pé, me deixa respirar Chama, chama, apela, apela que eu já sei me dá valor Ai, 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 o seu calor eu não quero mais, o meu amor eu guardei Sob pedras, espinhos, salguei todos os caminhos por onde passei Agora vá cuidar dos seus desalinhos, vá, sozinho está em seu padecer Foi se enredar em outro destino, eu não corro perigo como você Agora vá cuidar dos seus desalinhos, vá, sozinho está em seu padecer Foi se enredar em outro destino, eu não corro perigo como você Me deixa ver o sol brilhar, me deixa ver o mar Sai coisa ruim, largo meu pé, me deixa respirar Me deixa ver o sol brilhar, me deixa ver o mar Sai coisa ruim, largo meu pé, me deixa respirar Sai coisa ruim, largo meu pé, me deixa ver o sol brilhar Sai coisa ruim, largo meu pé, me deixa ver o sol brilhar A CIDADE NO BRASIL